Gui, descreva um sanduíche, cara. Um sanduíche, o que você conhece como sanduíche? Pão, carne, carne. Aí você pede um bauru, você chega aqui com fome, depois de 7 horas de viagem, você pega um bauru. Aí você vai abrir o bauru, não tem pão. Tipo, tem tudo. Alface, tomate, tudo. Menos o pão. Não tem pão no bagulho. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Eu tô aqui em Nova Friburgo, que é uma cidadezinha aqui, perto do Rio de Janeiro. E eu vim aqui gravar um clipe, cara. Pois é, vai ser um vídeo um pouco diferente, não vou falar sobre áudio. Porque pra quem não sabe, né, eu sou produtor musical e tudo mais, mas eu sou também diretor de videoclipes. Cara, uma pergunta. O diretor de um filme, ele dirige o filme, certo? Certo. O diretor de fotografia, ele faz o quê? Dirige a fotografia, certo? Certo. Por que eu não sou diretor de carro? E sou motorista, por isso eu tô dirigindo. Bom, chegamos aqui no lugar. Bom, falaram que é abandonado. Então, realmente, tá abandonado, mano. Bom, chegamos no lugar aqui. Aqui vai ser o pico onde a gente vai gravar. Eu e o Gui estamos rodando aí. Vamos rodar, fazer uma verificação do lugar. Ver onde que é legal gravar a bailarina, onde que é legal gravar a banda. E pelo que a gente viu, aqui seria legal gravar a banda. Ali a bailarina. E aí, curtiu o lugar? Se apresentem aí, né? É o making-off. Oi, eu sou a Lund. Ela vai ser a estrela. Estrela da vez. Então, aqui a gente vai gravar os takes da bailarina, da historinha e tudo mais. E a banda vai ser aqui. Bom, vocês vão ver, né? Eu tô falando aqui, tá tudo cru por enquanto. Aí a gente vai montar as luzes, montar tudo. E é basicamente isso. Vamos fazer aquela primeira cena lá, lá, pra fazer você no chão. Agora soltou, amor. Aí, começou. É isso. É isso. Beleza. Curtou? Bom, acabamos de acabar as cenas. Primeira cena gravada da dança. Vamos fazendo chover, hein? Ih, rapaz. Eu acho que moio, hein? Acaba de... Vai chover pra caralho. Olha, esse lugar é legal. Que legal, hein? Se não pegando... Ah, o carro vai sair, mano. Não pegando... Se não pegar o carro daqui, ó... O carro vai sair. Mano, eu acho que é aqui, hein, Gui? Aqui. Cara, você vê que um cara profissional, quando ele deixa aparecer a cueca, mas não... Exatamente. O cara que aparece... Ó, você vai contratar algum profissional da música, sei lá, qualquer coisa. Se o cara abaixa e não mostra o cofrinho, o cara é pró. O cara desenvolveu uma forma de abaixar sem mostrar o cofrinho, mano. Eu tô ligando aqui a câmera da treta, meu. Aqui, galera. Chegando aqui, onde vai ser gravada uma das cenas. É, meu irmão, é isso. Fala aí, é treta quem, mano. É treta quem, é treta quem. Meio esquisito. Ele te convidou pra quê? Ele me convidou, mas eu cheguei aqui e me surpreendi que ele é muito esquisito. Bom, última cena agora da historinha. A gente vai gravar ali. Se liga o que a gente fez aqui. O Mauricião, que é o baterista, ele é médico também. Aí ele pegou uma maca, essas paredinhas de soro. E fizemos uma brincadeira bem legal aqui, né? O Daniel Maza, ele é incrível. Ele é demais, ele é foda. Ele é incrível. Gente, aqui é de Miranda. E no refrão, quando tem uns... Você, mano, pode usar, usa tudo. Não tenha vergonha. Olha os caras ali, gravando clipinho. É não, Mauricião. Ó, finaliza aí algum de vocês aí, vai. A parada foi meio esquisita. A gente veio assim nos trancos e barrancos. Aí a gente encontra esse filho da puta aqui. Filha da puta. Que na verdade foi o camarada que passou o som da nossa batera no nosso disco. Puta batera e velho é o cara que é o responsável por toda a produção do nosso videoclip. Daniel Maza, lyric, vídeo e videoclip. Ó, Daniel Maza e Guilherme. Vem cá, Gui. Gui? O cara tá mais... Guilhermo, Guilherme. Também conhecido como Gui. Ó, direção é uma coisa, direção de fotografia é outra coisa. A beleza, essa aqui, a beleza que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é o prazer desse moleque aqui. Fez uma direção fodida. É altas mesmo. Esses dois aqui, ó, valem, valem muito a pena, velho. Vale a pena, velho. Ô, Alex, fala aí, meu. Dá um depoimento pra galera, meu. Cara, a parada foi muito sinistra. Mas valeu tudo a pena, né, cara? Porra, a vibe do caralho. Porra, me emocionei em várias horas hoje. Eu acho que foi sensacional, meu. Diz pra mim, o que tu achou da Gravina? Pô, foi incrível. O lugar maneiríssimo. A galera super na vibe de fazer a parada foda. E com certeza vai estar além dos nossos expectativas. Maurício, esse é o cara aqui, ó. Olha lá que eu tô feliz pra caralho, porque foi muito bom. Essa experiência pra mim foi ímpar. Primeira vez que eu tô participando de uma gravação profissional e... No meio desses músicos todos aqui, produtores, e eu sou um mero cirurgião aqui. E, mas, muito feliz, porque o dia todo aqui ralando, pra se Deus quiser, é um resultado fantástico. Muito bom. Daniel Maza, Gui, Bruno Heller. No baixo, Alex Saipa, guitarra. Show, maluco. Cala a boca, velho. Nossa, pra que que foi dar câmera pra esse maluco, mano? Maurício. Morto, semi-morto. Bom, vocês viram como é que foi a brincadeira louca aqui. Eu e Gui fazemos toda a brincadeira rolar. A banda se fodeu. E é isso. Se você gostou... Se o cara gostou, Alex, o que ele faz? Se fode. Não, caralho. Sai, você sabe o que foi? O que que ele faz? Se o cara gostou do vídeo, o que que ele faz? Bom, se for o Alex, o Alex não pode dar o cu, velho. Alguém, alguém me fala... Ô Maurício, se o cara gostou do vídeo, o que que ele faz? Vai, mano. Gostou do vídeo, você curte, compartilha, se inscreve no canal. Espalha pelo mundo, espalha pelo mundo. Exatamente. Siga a porra do nosso canal, seja feliz. Isso aí. Não, ser feliz não. Siga nosso canal, seja mais ou menos. Seja um cara médio, seja um cara medíocre. O que que você quer? O que que você quer com essa cena? É com essa cena que a gente encerra o vídeo de hoje. Falou! O que você quer?